E aí Tá saindo coisa e vamo de novo Esse é o primeiro vídeo dele Deixa um like Bom galera A gente já começou mais pra cá E essa é o outro Ops, não dá pra vocês Porque essas coisas já estão abertas No Youtube, se inscreve no canal Arthur Arthur Souza Marcio Marcio Se inscreve no canal Tá, a gente tá movendo Como animais Ficar com o Raco Eles tem tipo Raco, né? Raco, conhece? Quem conhece Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Eu não sou Raco Tá, a gente... Eu não sou Raco Tá, gente? Eu não sou Raco É aquele galão É aquele galão É lá naquela cidade De novo Ah, eu não vou Vai Tá, gente Ó, gente Calma aí Ó É tipo A gente A gente assim começou O vídeo Descobri agora Que dá pra fazer isso aí Tá, vamos lá Vamos começar Agora Gente, eu vou dar um... O Depp O Depp Eu errei um pouquinho aqui, gente Tá Testa bomba ali pra gente ver a nova skin Novo skin Bom, não é nova Essa daí é antiga É, é antiga Eu vou lá em baixo Olha, gente Tem gente lá Ó lá Entrou dentro de uma casinha Cuidado Tá dando um bondo aí Em cima da tua cabeça Deu, soltou Sério Sério Onde? 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 Ele tava assim Você tá onde? Deixa eu ver se não tem na sua cabeça Onde que ele tá? Tá vendo aqui Não, onde que ele tá agora? Não fez Tá, gente A gente viu um bicho na minha cabeça E agora ele tá cuidando Cuida aqui, né, Igor? Era um marimbondo, gente Um marimbondo, Japão E ele queima aquele marimbondo, né? Não, marimbondo não É a cigarra É a cigarra, é É os bichos que queimam muito Dói pra caramba, hein, gente Ele fica doendo Vamos ao direto ao sul Tem as coisas novas Que a gente mostrou Uma E a segunda É isso que não é bom Porque a gente não ganha Tá, a gente vai ganhar E olha Gente, deixa um like Por favor Vocês tem que deixar um like Que ela Me ajuda Tá, vai Tá correndo É, só ele Deve ter gente aqui Ó, ele não 있습니다 Dar, tal, tal, tal A gente vai ganhar A gente possa pegar Aua 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 Serena Saber meu deus vamos aqui tem um pega o time viu não a outra a 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